O pato, mas o ar condicionado em cima da gente, a gente fica mal, né? Me fez um mal, rapaz, nossa. Mas se eu tossir aqui, você não me engana, não. Fica chateado comigo, não. O que está acontecendo? Fica à vontade. Como se você estivesse na minha frente, a gente come o bolo de fubá junto isso aqui. Tá bom. Certo. 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 Sim. Ou seja, houve uma mudança, uma mudança de estratégia do shopping, aonde era para tal comércio passou a ser outra coisa, então com o passar do tempo você pegou isso, você passou por isso na prática. Sim. 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 Tchau. Isso é terrível, né? Isso judia muito, né? Não é fácil, né? Tá. Entendi. Mas você não foi obrigado a trocar, né? Eles só sugeriram. Sugeriram. Tá. Tá. Tchau. Não querem abater? Não permitem que você venha do ponto comercial, né? Me entendi. E a sua vontade hoje é se livrar desse problema, né? Hoje a gente tem que virar. É um jogo de xadrez. Eles estão muito à vontade. Você não quer fazer isso? Se não quer, então fica aí. Mais ou menos isso. Ah, vender você não pode. Não pode, né? Você vem... É... Eles estão por cima na carne seca, né? Vamos dizer assim, né? Então, não... Ó, vender você não pode. Você quer mudar de lugar? Também não pode. Então, nessa situação, o que a gente vai ter que fazer? Tentar inverter o jogo, né? É um jogo de xadrez. A gente tem que estar um pouquinho por cima para tentar dar brecha para a gente negociar. Hoje, o que você poderia fazer? Uma ideia que já deu certo em outras situações, com alunos também. Existe uma ação que se chama indenização de fundo de comércio. Você já ouviu falar? O que aconteceu? Você foi prejudicar. Ah, mas é o empresário que não tocou direito. Não. Você tocou, sempre tocou o seu negócio, como você sempre tocou. Com excelência, tocou bem. Sempre funcionou. Mas o shopping passou, o corredor, o piso, passou por uma mudança. Uma mudança de lojas, mudança de conteúdo. E isso foi induzido para o shopping. Então, essas decisões do passado te atingiram hoje. Decisões do shopping fizeram o seu comércio ficar ruim. Não foi a administração sua. Então, esse induzimento ao erro que o shopping fez com você, você tem direito de fazer o quê? Uma ação de indenização de fundo de comércio. Por quê? Você vai alegar o quê? Que você foi induzido ao erro. Na verdade, você, quando abriu o seu tipo de comércio, no corredor, no piso, era uma coisa. Com o passar do tempo, eles foram mudando o segmento das lojas próximas de você. Mudou o público. E, com isso, o seu comércio não está dando mais lucro. Então, essa ação de indenização de fundo de comércio pode ser uma ação... Você está pedindo uma indenização contra o shopping. Em virtude, pelo fato de eles induzirem você a erro. Essa ação pode ser um aval, para você forçar um acordo. Porque, numa ação dessa, o shopping pode ir em uma audiência de conciliação, representado pelo advogado, advogado e o preposto, e falar, o que você quer? Eu quero um acordo. Eu entrego, mas eu também não tenho dívida nenhuma. Eu saio daí e não aceito ter dívida nenhuma. Vocês não podem me cobrar nada e fica vice-versa. Um exemplo, hipotético. Tá bom, aceitamos o acordo, você vai com Deus e a gente fica com Deus. Pronto. Então, talvez essa ação... Claro que a gente pensa no final dela, que é o sucesso dela, ganhar a ação. Toda vez que a gente pensa em ação, a gente pensa em ganhar. Mas está errado pensar assim, porque tem muita ação que a gente não vai pensar no final. A gente está pensando aqui no começo em fechar um acordo, induzir um acordo. Então, essa ação, eu acho que era uma ação que jogaria no jogo. Porque hoje a administração deles, eles estão achando que está tudo bem. Estão por cima da carne seca. Está tudo bem, você quer essa entrega aí, você está devendo, vender se não vai. Só que a partir do momento que eles são citados e isso vai para o jurídico, eles vão perceber o risco de perder uma ação dessa. Porque você foi induzido ao erro. O tempo todo. Você foi induzido ao erro o tempo todo. e tem mais, há muitos anos já, há muito tempo já. Você está batalhando para manter o comércio, mas a essência do shopping foi mudando sem te comunicar, sem te avisar, sem planejar, sem se preocupar com você. Porque eles poderiam, o seu tipo de comércio, está legal nesse piso aí, porque a gente está mudando muito. Ah, não está, então vamos tentar te encaixar em outra loja. Poderia ter tido uma conversa mais pessoal, né? E não teve. Foram totalmente frios, né? Olha lá. Ou seja, eles quiseram, de certa forma, conversar com você, demonstrar que poderiam ajudar, mas na hora errada, né? Já estava atrasado, né? Então, talvez, você tem dois caminhos. Uma é essa ação de indenização de fundo de comércio, pede uma audiência de conciliação e mediação para tentar forçar o acordo e matá-la a raiz e resolver o problema do jeito que você precisa. E uma outra ação, que é mais café com leite, uma outra estratégia, é você fazer uma notificação extrajudicial. Eu não gosto muito de trabalhar com extrajudicial, porque ninguém respeita mais. Então, eu deixaria de lado o extrajudicial e faria judicial, informando que você tem o interesse de rescindir o contrato, mas você foi induzido a erro. Essa segunda possibilidade que eu te falei, nessa região que você está, no Estado, né? Eu não usaria. Eu não usaria porque funciona muito, mais para cima do Brasil, Norte, funciona. Ainda existe. A notificação judicial, o extrajudicial, ela funcionaria, mas em outras regiões do Brasil. No Sul, São Paulo, Minas também, Rio de Janeiro, não tem funcionado. Ela não cria impacto, né? Por quê? Porque as pessoas aí são mais informadas, então, não vai gerar sucesso. Então, eu vejo que a única coisa que você poderia fazer para tentar inverter o jogo, uma tentativa, é a ação de minimização do fundo de comércio. Fundamenta muito bem ela, no sentido de falar, estou perdendo meu comércio, tenho conta negativa, tenho cartão de crédito para pagar. Se você conseguir justiça gratuita, você não paga taxa judiciária. Se você conseguir justiça gratuita, você não paga recursos. E se conseguir justiça gratuita, você não paga, inclusive, sucumência se perder a ação. Então, eu tentaria, eu sei que talvez você não precise, mas diante da situação, eu tentaria justiça gratuita, no sentido de me livrar de um risco de sucumência. O que é sucumência? Quando a gente perde a ação, a gente paga até 20% do valor da causa para o advogado que ganhou. Para você ter paz, e falar, opa, estou fazendo uma ação, porque eu tenho chance de ganhar, chance de fazer acordo, e ainda não tenho risco de sucumência, para você ter paz, eu faria o pedido de justiça gratuita, entendeu? Eu faço assim, eu advogo no Brasil todo, só atuante de verdade, o escritório aqui é bem movimentado, então é uma advocacia real mesmo. Por mais que eu dê aula, escreva livro, mas eu atuo. Agora, eu posso fazer serviço de diligência, mas eu não sei, eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Você vai gastar o serviço de uma diligência, e não vai resolver, porque o outro lado, talvez eles nem saibam disso, nem sabem que existe a ação de organização de fundo de comércio, né? Eu acho que não. Se você quiser, posso até tentar, te passo o valor da diligência, que é feito por diligência, faço com o maior carinho, mas pelo que eu vejo aqui, você vai gastar dinheiro com o escritório aqui, não vai resolver, eu sou muito sincero, sou muito sincero, né? Não que a ação de indenização de fundo de comércio seja causa ganha, porque não existe causa ganha, não existe. O judiciário é muito traiçoeiro, cada um tem uma cabeça diferente, mas é uma ação que já deu muito certo aqui no escritório, já deu muito certo com alunos. Teve alguns casos que não, o juiz entendeu que não, não caberia indenização, teve casos que não deu acordo, mas de 30 casos, eu percebi aqui no escritório que nos 18, 19 deram certo. Então, é uma possibilidade interessante, entendeu? Em relação a alunos também. Não, eu quero o seu bem, eu quero o seu bem, você ganha mais que o professor, você ganha um amigo, e tem uma pessoa muito responsável aqui do lado de cá, porque eu não vou te orientar errado nunca. A pior orientação que o advogado pode dar é não pagar. A gente só não paga quando a gente não tem condições mesmo, aí não tem jeito, né? Mas enquanto tiver condições, aperta aqui, aperta ali, paga. Por quê? Se você não paga, eles vão fazer uma ação de despejo contra você e eles vão ganhar por falta de pagamento, e ainda vão ganhar sucumbência em cima de você. Então, se você tiver condições, paga, paga, faz acordo, entendeu? Entendi. Entendi. Me fala uma coisa Hoje a loja está te dando lucro Ou não, está ruim Pode ser sincero Porque eu vou ser sincero Eu quero o seu bem A ação de realização de fluxo de comércio é maravilhosa A chance de você ter sucesso é grande Não existe causa de ganho, mas você tem Só que se a loja não está dando mais lucro Não vale a pena Talvez você gaste menos Quero fazer o destrato, quero entregar E quero parcelar o restante A gente não parcela, tem que ser à vista Então gente, estou entregando a loja aqui e vocês me cobram Aí eles vão fazer o que? Uma ação de cobrança Na ação de cobrança, você tem o direito de parcelar É um direito seu Você paga 30% de entrada, está na lei isso 30% de entrada e o restante parcelado E até eles entrarem com a ação Até te citar, vai demorar Você já ganha um tempo para respirar Por que eu falo isso? Porque a ação de realização de fluxo de comércio é legal Dá para fazer, é fácil, é preciso precisar Mas você vai gastar e talvez você ir no outro caminho De entregar e falar Eu vou pagar parcelado, vocês vão aceitar? Então eu vou Então vocês podem entrar com a ação Eles vão entrar com a ação Ela seria interessante se você quisesse continuar lá É um gasto que você vai ter Mas é uma ação para você Continuar em outras condições Para te enxergarem, para forçar um acordo Essa ação pode ser feita também Se você sair de lá Ou quiser encerrar as atividades Mas a gente tem que pensar em gasto Uma ação dessa de enderização de fluxo de comércio Eu sou muito sincero, uma ação de 15 mil reais Você vai pedir isso, é gratuito Se foi definida, você vai ter que pagar Taxa judiciária Aí você coloca mais uns 1.500 reais de taxa judiciária Poxa, então vamos calcular 15, 16, 500 Mais a citação É a citação via correio, tudo bem Via correio, mais uns 20 reais Você vai ter um gasto De 16.600, vamos arredondar Poxa, um gasto a mais Com advogado e com taxa judiciária Entendeu? Se você vai gastar 16 mil reais Talvez não é melhor Ó, entrego aqui Eu faço uma proposta de acordo aqui Eu pago parcelado Tenta arrumar esse dinheiro Paga a vista, acabou Se livra do problema Não dá para arrumar Ó, eu entrego aqui a chave Acabou Vocês querem me cobrar Vocês cobram Eles vão te cobrar Mas a hora que te cobrar Vai demorar 3 meses 4 meses de você ser citado E a hora que você for citado É um direito seu pagar parcelado Está na lei isso Ou seja Esse parcelamento Que eles não querem Por boa vontade É um direito seu Você vai conseguir No processo Que eles vão fazer Contra você Entendeu? Pode Na verdade Se o amigo Se o amigo Entregar a loja O que vai acontecer? Se entregar a loja E fazer um acordo Acabou Resolveu o problema Entregou a loja E não foi feito um acordo Porque eles não querem parcelar Eles vão te processar A ação é a ação de cobrança Mas você tem o direito De se defender Que é a contestação Na contestação Você vai alegar Tudo isso que você está pensando Ó Esse valor não está certo Por esse motivo Esse motivo Esse motivo Então dá para você fazer isso Se for execução Melhor ainda É rápida a execução Mas também te dá a possibilidade De parcelar o valor do débito Então Eu não gastaria Se você quiser fazer Claro que é uma baita De uma ideia boa Você fazer a ação De organização De fundo de comércio E talvez resolva Mas pensando em gasto E pensando em você Com muito respeito e carinho Não vendendo nada Talvez a melhor situação Para você gastar menos É falar Ó Está aqui a chave Para eu devolver Tentar parcelar esse valor aí Se realmente não parcelar E ó Não vamos diminuir O valor é esse Deixa processar você Porque a hora que for processar você Você tem o direito de se defender E na defesa Você consegue questionar Essas questões abusivas Entendeu? Não Aí não Mas eu falo isso Pensando em gasto Porque é o momento Que você quer levantar caixa Às vezes tem funcionários Então Poxa Vai resolver do mesmo jeito Até eles fazerem a ação Passar por jurídico Até você ser citado Talvez deu seis meses Seu situação é outra Você tem a cabeça boa Lutador Mudou a situação Chegou a ação Você faz um acordo E paga a vista Faz a defesa Do que você acha que não é justo Ganha tempo Paga aquilo que você perdeu na ação Porque o juiz vai julgar Pode ser que ele julgue A seu favor também Talvez você consiga ganhar Seis meses Três meses a seis meses Então você ganha um respiro E vai resolver a situação Do mesmo jeito Mas demora A questão de fiador Qual que é o nosso receio Quando você fala Não vou pagar Aí a responsabilidade É subsidiária Eles vão deixar de cobrar você E vão cobrar os fiadores Agora a intenção Não é deixar de pagar É deixar isso cobrar você Porque aí você ganha força Ganha respira Daqui seis meses A hora que chegar a ação Lá para o final do ano Poxa Você já ganhou tempo Talvez você já tenha o valor Para pagar a vista Ou ainda Você faz sua defesa E consegue questionar alguma coisa E levar alguma coisa E diminuir o valor do débito Ou seja Você não vai deixar de pagar Você só vai pagar em juízo Por que pagar em juízo? Para você ganhar tempo Entendeu? Isso se eles não aceitaram o acordo Parece que não vão aceitar Eu estou te falando isso Porque claro que Fazer a ação monitória É uma burra Claro que é Mas você vai gastar E para gastar quase 16 mil reais Talvez você deixe para lá essa ação Entrega logo o ponto E ganha seis meses Sem gastar 16 mil E a hora que você for pagar Você vai pagar O que seja lá O valor do aluguel Quanto que é lá? O valor total? O valor total Ou seja Você vai deixar Tenho ciência Que você vai ter que pagar A hora que você for citado Você vai se defender Você vai apresentar a protestação Na época Você pode me procurar Posso até fazer para você Essa defesa E a hora que o juiz julgar Ele fala Olha Realmente O valor que você tem que pagar É tanto Aí você faz o pagamento Entendeu? Mas você ganhou um respiro Porque Fazer uma ação de fundo de comércio Agora Você se encaixa Poxa Mais um gasto E não vai resolver a situação Mais um problema na tua cabeça Entendeu? Se fosse continuar Seria interessante Como você não vai Eu tentaria Dessa forma A gente sabe Que claro Tem fiador no meio Tem que tomar cuidado Mas você não se nega a pagar Você vai pagar Só que você vai pagar Depois de seis meses A hora que eles ingressarem Com a ação Depois de você apresentar A defesa Você vai ser citado Vai apresentar a defesa Ou seja Talvez você vai ficar Com o ano que vem Entendeu? Pode Pode sim Na verdade você vai ser citado Você tem o direito De apresentar a defesa Nessa defesa Você pode pedir Uma audiência de conciliação Nessa audiência de conciliação Você pode fazer um acordo Já matou ali Nem julgado foi Vamos dizer que Foi marcado A audiência de conciliação Ou não foi Bola pra frente O juiz vai julgar Do julgamento Cabe recurso Cabe recurso Você recorre Ou seja Você pode talvez Chegar lá em Brasília Segundo grau A gente está falando De uma situação Que você pode ganhar Uns dois anos O importante É que você vai ter Que pagar isso E também é importante Saber que o processo Tem juros e correção A correção do TJ É alta É 1% ao mês Na verdade É 1% ao mês Você calcula 1% ao mês Mas Eu faria isso Na sua situação Te orientando com muito carinho Você ganhou um amigo Eu vou arrumar um dinheiro Que eu não tenho Para gastar com uma ação Pode ser que dê certo Se não der Você arrumou mais uma dívida De 16 mil Então o que eu faria Nessa situação Eu preciso ter tempo Para respirar Está aqui a chave O nível do problema Não vou ter mais aluguel Dali para frente Ficou um saldo residual Não quer fazer acordo Então vocês me cobram Vai para o jurídico Vai para lá Vai para cá Demora A hora que for para o jurídico Fizer a peça E te processar Você tem que ser citado Quando você for citado Você vai apresentar a defesa Apresentou a defesa Vai ser julgado Se você não concordar Provavelmente que vai concordar Você vai recorrer Todo esse trâmite Pode demorar de 6 meses A 2 anos Olha o tempo que você ganhou Ah, mas a dívida Vai ficar maior Vai ficar maior 1% ao mês Mas talvez compense Entendeu? Compense para você ter tempo De respirar E fazer outras coisas Fazer caixa Entendeu? Também Também Mas a gente tem que pensar Que a ação e realização De fluido de comércio Ela pode ser certeira É maior que a poupança Maior que a poupança A opção da ação De realização De fundos de comércio Ela é muito boa Dá talvez para forçar Um acordo É o jogo de xadrez Eles estão achando Então por cima Na hora que você faz Uma ação dessa Opa, será que a gente vai perder Ou não vai perder essa ação Então existe Pode ser Agora A gente tem que sempre pensar E se não existe acordo Faz essa ação A estratégia não dá certo Não tem acordo Faz essa ação E pega um juiz conservador A chance de ganhar é grande Mas pega um juiz conservador E fala Não Eu não entendo Que o shopping te induziu a ir Eu entendo Que foi a sua gestão Ou seja Não resolveu o problema E continua o problema Porque O que você tem que saber Essa ação Legal Ela é boa Me entendi Entendi Não, a ação é boa A estratégia é boa Já deu muito certo aqui Já deu errado também Mas na maioria das vezes Deu certo Com meus alunos também É uma estratégia boa É um direito seu É um direito real Indenização A gente tem A gente tem o direito De pedir indenização Sempre que a gente é prejudicado E você foi É notório Você foi prejudicado Mas eu gosto Sempre de deixar claro Que não existe a ação ganha Porque eu quero o teu bem Eu quero o teu respeito Eu jamais vou vender Uma coisa pra você Pra te empurrar Você está ciente Que é uma estratégia boa Mas pode dar errado O acordo O acordo com eles E outra coisa Vamos Forçar o acordo Vamos dizer Que você Percação em primeiro grau De indenização de fundo de comércio Dá pra fazer recursos E quando nós fazemos Recursos de apelação Dá pra pedir uma nova Audiência de conciliação Então já tentou uma vez Vamos tentar a segunda Ou seja É uma forma de você Forçar esse acordo Talvez seja uma saída Daqui pra frente Pode Pode pedir o despejo Só que a ação De indenização de fundo de comércio Você pode usar Em matéria de defesa Você pode falar Juiz Suspende o despejo Porque existe uma indenização De fundo de comércio aqui Ou seja É uma ação Que te ajuda A forçar um acordo É uma ação Que tem a indenização Que vai ser discutida E é uma ação Que te ajuda No despejo Na defesa Entendeu? Antes do despejo Ou seja Você contaria A sua Na verdade Você contaria A sua versão Poder judiciário Antes deles Quem conta A sua verdade Antes Leva vantagem Pode Pode Mesmo com essa ação Eles podem pedir o despejo Pode e vão 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 pedir Agora É uma alternativa Você tem esses dois caminhos Esse é o caminho Para você ganhar tempo O segundo Que eu falei O primeiro É a ação De indenização De fundo de comércio Eu estou à disposição Vai te ajudar No que você precisar Mas eu sou muito sincero Porque eu quero o teu bem Porque Como é uma ação Linda Bonita Eficaz Mas o judiciário É ruim Cai na mão do juiz Errado Você perde a ação Porque o juiz Não vai querer estudar Uma ação nova É uma ação nova As possessórias Nós temos umas quatro ações Previstas na lei Mas tem duas ações Que são doutrinárias E jurisprudenciais Pega um juiz ruim E não estuda isso Entendeu? E isso Vai esperar É isso mesmo Agora se for devolver A loja Não esquece De pegar um recibo Formalizar por e-mail Formaliza por WhatsApp Por que? Você precisa formalizar Para não ter cobrança Dali para frente Entendeu? Formaliza Normalmente formaliza Às vezes falha Mas é difícil Pensa direitinho Pensa direitinho Faz com calma Se quiser Eu faço a saninização De fundos de comércio Mas se você for fazer Tem que ter ciência Que pode dar muito certo Ou pode dar muito errado O errado O errado O errado na verdade Não é nada absurdo O errado é você gastar honorários Não resolver Não fazer acordo Mas é o único meio Que você tem Para falar Eu tenho direitos também Vamos fazer um acordo É o único meio Que você tem E outra coisa Se fizer É E outro ponto também Você com a saninização De fundo de comércio Você tem uma tese de defesa Porque se eles fizeram Uma ação de despejo Contra você Por falta de pagamento Que defesa que você tem Hoje você não tem nenhuma Seria muito fraco Alegar Oh, eles me induziram a erro Então Oh, juiz Me induziram a erro Foi feia a coisa Inclusive, juiz Deixa eu te contar a verdade Tem uma saninização Contra eles Eles que estão errados Entendeu? Não adianta nada Teria que ser antes Se for entrar depois Nem faz Que você vai gastar dinheiro à toa Teria que ser É O jurídico de shopping Com galeria Normalmente é demorado Porque eles tentam negociar Depois Mas uma hora vem, né? Uma hora vem Pensa direitinho Se precisar de alguma coisa Me fala Faço 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 isso sim Se você precisar Eu posso fazer isso É cobrar duas diligências É dois salários mínimos Aqui no escritório A gente faz por hora Então duas diligências Nós vamos fazer o que? São quatro horas Ou seja Nós vamos mandar e-mail Ligar Negociar A gente fala quatro horas Mas é Acaba fazendo mais que isso Não tem jeito Porque eu não vou deixar De responder o e-mail Não vou deixar de te ajudar É uma tentativa, né? Mas não sei se vale a pena não Tudo bem O advogado Eles vão escutar mais Mas Se não querem fazer acordo Eles não Não é com o advogado A advogada que vai fazer Sabe? Eu não sei se vale a pena Você gastar esse dinheiro Entendeu? Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Você já tem um jeito Já conhece Olha Eu tô ligando Porque eu sou uma pessoa do bem Acho que vale a pena Eu sei que é difícil Mas vale a pena E aí Se for fazer com o advogado Aí vale a pena fazer A idealização de vuzes de comércio Mas Gastar diligência Você vai gastar E não vai resolver Porque não vão mandar e-mail Eles vão falar Ah, não é possível Doutor Infelizmente É Eu falo porque eu sou sincero Quero o teu bem Não quero que você gaste dinheiro à toa Não tô aqui pra vender nada A gente A gente tem que ser do bem A gente tem que ser do bem Decente Eu falo que O que é certo é os honorários Mas Não vender e empurrar honorários Sem sentido Não Jamais Prefiro que você tenha o respeito por mim Tenta fazer O não você já tem Não Não fala nada não Senão Leva pro litígio Dá um ar de arrogância Tenta negociar Conversa com eles Insiste Manda e-mail Manda o WhatsApp Vai lá no local Vai na administração Vai de novo Acho que vale a pena Não A gente já tem Vai que você resolve no acordo Você não gasta nada Não resolveu no acordo Aí você pode tomar O caminho um ou dois Aí com você Né Tá bom Desculpa a sinceridade Mas tem que ser assim Tem que ser do bem Tá Ó Fica com Deus Qualquer coisa eu tô aqui Um abração Tchau 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 Tchau